4, 5, 6 e 7. É só o nome, não tem nada a ver com ordem aqui, tá? Então nós temos aqui uma informação inicial que entra pelo neurônio 1. Então aqui nós temos uma representação gráfica do neurônio muito simples também. O neurônio, o axônio, por exemplo, praticamente não aparece aqui, né? A representação não está muito exata. Mas é uma representação, digamos, estilizada para explicar que a informação saiu desse neurônio e veio para o neurônio 2. Esse aqui seria a representação mais ou menos do axônio, né? Que seria aquela cauda longa, aquela haste do neurônio que se estende e vai se conectar com os dendritos de um outro neurônio. Então aqui ele fala de um, olha só, esse traço preto aqui, né? Indica que é um link, ou seja, uma conexão existente. Então a informação entrou e já foi transmitida por meio de um link que já existia. No segundo passo nós temos aqui a informação repetida. A informação foi repetida. Então, olha só, nós temos aqui o fortalecimento dessa conexão que já existia. Essa conexão aqui, ó, é essa aqui, ó, do 1 para o 2, tá vendo? Essa conexão é do 1 para o 2. Ela já existia. Deixa eu pôr aqui a minha caneta vermelha. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, olha só, essa conexão aqui, ó, ela já existia. Então ela foi aqui, digamos, fortalecida. Mas depois, esse neurônio 1, ele procurou aqui o neurônio 3, tá? Então ele fez isso aqui, ó. Por isso eu vou achar aqui, ele fez isso aqui, ó. Ele criou uma conexão e aqui, aqui é a sinapse. Aqui é a sinapse. Tá? Aqui é a sinapse. Aqui é onde o neurônio pré-sináptico, que é o número 1, se encontra com o neurônio pós-sináptico, que nesse caso é o número 3, e nesse caso é o número 2. Então, o número 2 é o neurônio pós-sináptico com relação ao número 1. Mas aqui, ó, olha só, olha só. O neurônio 2 fez uma conexão também com o neurônio 4. Então aqui o neurônio 2, ele é o pós-sináptico do neurônio 1, mas ele é o neurônio pré-sináptico do neurônio 4, tá? Porque ele está antes da sinapse. Aqui nós tivemos aqui mais uma conexão, tá? Depois aqui, mais uma conexão. Percebe? Então isso aqui foi sendo constituído, essas conexões foram sendo construídas, estabelecidas, fortalecidas, né? À medida que a informação foi repetida. Repetida. Mas olha só o que vai acontecer na próxima figura. Nós tivemos, de novo, a entrada da informação. Tá? Ou ao menos parte da informação. Agora, o 2 fez aqui um novo link com 5. No slide anterior, o neurônio 2 não tinha se conectado com 5. Então, em função do tipo de informação, da informação que foi recebida com algum tipo de variação, algum tipo de variação, fez com que essa sinapse aqui ficasse fortalecida, ó. Tá fortalecida, tá forte, tá firme e forte aqui. Tá firme e forte aqui. Tá? Agora foram feitas conexões novas, do 3 com 7, do 7 com 1, tá? E aqui a conexão que foi feita com o 4, ela decaiu. Ela não foi reforçada. Então ela foi perdida. Se perdeu. Essa conexão se perdeu. Então vai exigir um novo momento de aprendizagem, ou talvez de mais repetição, pra que essa conexão aqui seja refeita. Mas por outro lado, essa conexão do 2 com o 5 foi criada, tá? Então aqui, consolidação ou não. A consolidação pode acontecer ou não, tá? Se ela for reestabelecida, se ela for repetida regularmente, tá? Ela tende a se fortalecer. Se ela não for repetida regularmente, tá? Ela tende a decair e se perder. Aqui, portanto, nessa tela aqui, o que nós temos? Nós temos essa tabela aqui, né? Essa tabela aqui, que eu dei um zoom nela, tá? Dei um zoom aqui nessa tabela. Dá pra quê? Pra mostrar pra vocês as estruturas, as estruturas que estão, que são mais solicitadas, ou que são fundamentos solicitadas, quando nós estamos utilizando algum tipo dessas memórias. Aqui ele utiliza, aqui ele utiliza, né, nesse livro aqui, a forma tradicional de se classificar a memória. Como memória de trabalho, memória semântica, memória episódica, memória procedural. Então, o que nós sabemos a respeito disso? Vamos ver aqui o nosso aplicativo de anatomia. Vamos lá. Antes de visitar essas estruturas aqui, pra que vocês vejam onde que elas estão, né, é interessante que aqui, olha só, aqui tem o lobo parietal, né, mas todas as outras estruturas são substruturas do encéfalo, tá? Elas não estão aqui, exatamente, naquilo que nós chamamos de hemisfério esquerdo, hemisfério direito, tá? Não obstante, as memórias de longo prazo, depois elas se estabeleçam, tá, no córtex. Mas antes de visitar essas partes aqui, pelo nosso aplicativo, vamos ver esse pequeno, esse pequeno filme aqui, com, que vai mostrar exatamente o caminho dos impulsos elétricos no sistema nervoso, tá? E a formação da, da... Estruturas of the nervous system transfer messages throughout the body. Specialized nervous system cells called neurons make this messaging possible. At one end of a neuron are dendrites that receive a messaging signal. In the neuron's axon, a chain reaction moves the message to the synapse, where the signal is transferred. Before this process begins, the neuron is polarized with a net positive charge outside the neuron and a negative charge inside. As the signal passes along the axon, the membrane depolarizes and repolarizes again, passing positive charges in and then back out. The depolarizing signal creates a chain reaction that passes in a wave along the axon. When the signal reaches the axon terminal, chemical synapses trigger the release of neurotransmitters. These chemicals travel across a small space and activate another neuron, or they can transfer the signal to tissue like muscle and create an action. The nervous system includes the brain, spinal cord, and nerves throughout the body. Inside these structures are special nervous system cells that can conduct electrical signals and pass information rapidly throughout the body. Bodily functions, muscle movements, and the transmission of sensory information are coordinated by the brain sending information throughout the body and peripheral nerves sending information to the brain. Agora eu vou mostrar a vocês três pequenos vídeos de 50 segundos, vídeos muito breves, que apresentam exatamente o caminho, o caminho do estímulo olfativo, do estímulo auditivo e do estímulo visual. como que esse caminho é percorrido pelo estímulo, pelo impulso, como ele se torna um impulso elétrico, bioquímico e chega, atinge as estruturas cerebrais responsáveis pela, digamos, manutenção ou pelo processamento da informação visual, da informação auditiva, da informação olfativa. E depois eu vou apresentar aqui para vocês, usando o mesmo aplicativo, três estruturas que são as estruturas mais importantes. Falar de estruturas mais importantes que outras é complicado, né? Mas eu vou apresentar aqui o tálamo, o hipocampo, o hipocampo é fundamental, e vou apresentar o cerebelo. O cerebelo, ele está aqui, o cerebelo, na memória procedural. Olha só, ele só aparece aqui na memória procedural, né? Então fica aparecendo até que ele nem é tão importante assim. mas na hora que eu falar sobre a importância do movimento, vocês vão perceber a importância do cerebelo, tá? Então, vou apresentar para vocês agora esses três vídeos, e na sequência eu apresento para vocês as estruturas cerebrais nesse aplicativo que eu tenho aqui. The process of hearing involves sound waves creating mechanical motions that cause fluid in the ear to move in waves and trigger nerve impulses that the brain interprets as sound. The outer ear functions to funnel sound waves. The vibrations from these waves reach the middle ear and move the tympanic membrane, also called the eardrum. This causes three bones, called the auditory ossicles, to also move. The bones make contact with a fluid-filled structure in the inner ear called the cochlea. The mechanical movements of the auditory ossicles move fluid inside the cochlea. Fluid waves move hair cells that line the cochlea. The movement of these cells activates nervous system receptors. Signals are carried through the vestibulocochlear nerve, cranial nerve 8, to the temporal lobe of the brain, where they're interpreted as sound. Agora vamos ver o vídeo do impulso visual. A hole through which light enters the eye. Inside the eye, light is refracted by a lens and focused onto the retina, a layer of receptors that lines the inside of the eye. The retina includes two types of nervous system cells, cones that interpret color of light waves and rods that interpret the intensity of light. These photoreceptors process information into nerve signals that travel through the optic nerve into the occipital lobe of the brain, where signals are interpreted to represent an image. Muito bem, agora vamos ver o olfato. The process of olfaction, or smelling, begins with hair-like cilia that line the nasal cavity. This lining is called the olfactory epithelium. As air enters the nasal cavity, some chemicals in the air bind to and activate nervous system receptors on the cilia. This stimulus sends a signal to the first-order neurons connected to the epithelial cells. The signal is carried by these neurons from the nasal cavity through openings in the ethmoid bone and then to the olfactory bulbs of the brain. The signals then move from the olfactory bulbs along the olfactory tracts to the olfactory area of the cerebral cortex. De qualquer forma, aqui você já poderia ver, olha só, o cerebelo está aqui, tá? O cerebelo é chamado pequeno cérebro, então ele está aqui na parte de trás do cérebro, né? Um pouco acima do pescoço. Aqui nós temos o tálamo, tá? E o tálamo, dentro do tálamo nós temos outras substruturas. E aqui, então essa seta verde aqui aponta o tálamo, e essa seta, outra seta, essa outra seta verde aponta aqui o hipocampo. Tá vendo aqui o hipocampo aqui, ó? Bem aqui acenta o hipocampo. Mas aqui ele fica atrás do ventrículo e a visão fica prejudicada. Então eu vou mostrar essas três estruturas lá no nosso aplicativo. Vamos lá. Vamos pegar essa estrutura aqui do polígono de Willis. Então nós temos aqui o encéfalo, tá? Na verdade eu poderia fazer assim, ó. Nós temos aqui todo o sistema nervoso, ó. Vou colocar todo o sistema nervoso aqui. Olha que bonito que ele fica. Completo aqui, ó. Tá? Mas aqui também está o coração. Então eu vou tirar o coração. Vou tirar aqui as veias. Vou tirar as veias, tirar as artérias. E ficamos aqui com parte da estrutura esquelética. Que eu vou tirar também a parte da estrutura esquelética. E ficamos só com... Ficamos só com o sistema nervoso central e periférico. Tá? Então, mas aqui ainda muita informação pra nós. Então, eu vou voltar aqui e vou pegar só essa figura aqui. Tá? Vou retirar dela o esqueleto. Retiro o esqueleto. Vou retirar as artérias e as veias. E ficar só com parte do sistema nervoso central. Tá? Sem a medula e sem os nervos. Muito bem. O cerebelo é fácil de achar. O cerebelo está aqui, ó. Tá? O cerebelo está aqui, ó. Na parte de baixo do cérebro. Aqui o cerebelo. Tá? O cerebelo. Tá aqui o lado direito e o lado esquerdo. Tá? Aqui é chamada vermes. Tá? Mas toda essa estrutura aqui é a estrutura do cerebelo. Cerebelo. Tá? Então, olha só. Vamos ver aqui. Olha só. Quanta coisa que diz a respeito do cerebelo aqui. Tá? O mais importante pra nós aqui é que o cerebelo, é que o cerebelo, ele é a estrutura, é uma estrutura que está muito dedicada ao controle dos nossos movimentos. Isso é o que é importante você saber. Agora eu vou tirar o hemisfério esquerdo. Tá? Aqui eu posso desvanecer apenas, né? Fazer ele ficar meio transparente. Tá vendo? Que melhor. Ficar transparente aqui. Vou deixar isso aqui também transparente. Mas com a transparência, a nossa visibilidade, ela fica prejudicada ainda. Então, eu vou ocultar o hemisfério esquerdo. Pronto. Tirei o hemisfério esquerdo. E o hemisfério direito, ele ainda está meio transparente. Deixa eu ver se eu consigo voltar ali pro normal. Pronto. Tá aí. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos procurar o hipocampo. Tá? O hipocampo, o cerebelo, nós já vimos. O cerebelo é bastante fácil de ser visto. Tá? Vamos tirar aqui também. Vamos tirar aqui o... Vamos tentar isolar só o cerebelo aqui. Pronto. Aqui temos só o cerebelo isolado. Tá? Só o cerebelo isolado. Se nós desvanecermos ele aqui, não muda muita coisa. Tá? A transparência dele aqui não muda muita coisa. Esse aqui é o cerebelo. Pois bem. Vamos agora voltar para a estrutura que nós estamos observando agora. Ok? Pegamos aqui. Pois bem. Tá lá. Então o cerebelo já está mostrado. Agora nós vamos retirar daqui o ventrículo. Tá? Retirar daqui o ventrículo, as partes do ventrículo. Porque nós queremos ver aqui o hipocampo, que é esse cara aqui, ó. O hipocampo... Aqui está hipocampo I. Por quê? Hipocampo esquerdo. Tá? Aqui está em espanhol. E nós também temos o hipocampo direito aqui embaixo. Então vamos tirar aqui o hemisfério direito. Vamos retirar daqui o ventrículo lateral. Tá? E pronto. Tirar esse aqui também. Pronto. Agora, olha só. Vamos ter uma outra visão aqui. Vou tirar o cerebelo também, né? Vamos tirar o cerebelo também? A gente vê direitinho o hipocampo. De baixo para cima. Tiramos o cerebelo. Pronto. Agora aqui, ó. O hipocampo está aqui, ó. Hipocampo direito. O hipocampo esquerdo. Se a gente isolar, nós temos aqui. Tá? Então, no caso do nosso amigo Henry Mollaison, que sofreu aquela cirurgia, tá? Ele teve praticamente o seu hipocampo retirado. Dos dois lados. Tá? Então, isso foi... O dano foi extremamente grave. As crises epiléticas do Henry Mollaison diminuíram. Diminuíram. Mas, por outro lado, né? É difícil saber se de fato foi vantagem para ele ter feito essa cirurgia. Então, isso aqui é o hipocampo. Tá bom? E é aqui que ele se encontra. Agora, vamos procurar aqui o tálamo, que está aqui embaixo do putâmen. Tirar o tálamo aqui. Tirar o putâmen, o núcleo caudado. Tá? Ó. Aqui, tiramos aqui. Certo. Pronto. Aqui temos o tálamo. Deixa eu tirar esse carinha aqui também. Temos o tálamo. E dentro do tálamo, nós temos outras estruturas também. Tá vendo? É só desvanecer para você ver que nós temos aqui outras estruturas dentro do tálamo. E também, voltando aqui para a nossa tela, olha só. O tálamo, ele é responsável pela memória de trabalho, pela memória semântica, pela memória episódica, pela memória procedural. O hipocampo também, ele se faz ativo, ele se faz ativo, hipocampo se faz ativo nessas quatro formas de memória, tá? Identificadas aí pelo Endel Tuvigan e pelo Alan Badley. Tá? Aqui nós temos o lobo frontal, lobo frontal, que é essa parte aqui mesmo, na cabeça. Então, o lobo frontal. Tem o lobo frontal esquerdo, lobo frontal direito. Aqui, ó. Frontal lobo. Aqui, tá vendo? Você tem aqui o frontal lobo. Lobo frontal. Que é a parte do neocórtex, praticamente falando. Então, vamos voltar aqui para localizar com mais profundidade as estruturas do tálamo. Olha só aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O tálamo, uma das três regiões do diencéfalo, atua como estação de relevo entre o cérebro e o resto do sistema nervoso. Medir as sensações e participa do processo de aprendizagem e memória. Tá bom? Então, é só por causa disso que ele está aqui dando as caras, que ele está aparecendo aqui. Então, agora, vocês vão ver que aqui, que aqui há substruturas aqui dentro. Então, vamos ocultar aqui o tálamo, né? E olha só aqui. Temos o pulvinar aqui dentro, os núcleos talâmicos. Aqui, os núcleos talâmicos laterais. E aqui atrás, bem aqui embaixo, assim, ó. Tem os núcleos talâmicos mediais. Tá? E aqui, é aqui, essa pontinha aqui, ó. O núcleo talâmico anterior. Então, vamos mudar aqui a posição, pra gente poder ver melhor essas substruturas do tálamo. Tá? Então, deixa eu tirar aqui também, pra que você possa perceber, aqui, ó. Aqui, eles desaparecem praticamente, tá vendo? Os núcleos talâmicos mediais. E aqui, o núcleo talâmico anterior. Então, isso do lado esquerdo. Todas essas estruturas se repetem também do lado direito. Então, vamos tirar aqui de novo o putâneo. Vamos tirar o putâneo aqui do lado direito. Núcleo caudado. Né? Aqui. Pronto. Chegamos aqui no tálamo direito. Tá? Então, ó lá. Mesma coisa. Podemos esvanecer aqui. Isso aqui tá sobrando aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Não clicou. Aqui. Vamos desvanecer. Já vamos ver as estruturas internas dele aqui, ó. Tá? Mesma coisa, tá? É o mesmo texto, porque nós estamos aqui apenas do lado direito. Não mudou nada. Podemos tirar o talmo aqui. E aqui, ó lá. As mesmas estruturas. Tá? Eu não vou retirar aqui agora. Pra que você possa ver aqui, o lado esquerdo, sem essas estruturas. Tá? Aqui sem as estruturas. Aqui com as estruturas. Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui é bastante conhecida também. É o chamado corpo caloso. É o que praticamente une os dois lados do nosso cérebro. Ó lá. Então, aqui. Tirar o giro singular. E aqui você pode ver, portanto, as estruturas do talmo aqui, as substruturas do talmo aqui, né? No lado direito. E aqui, no lado esquerdo, nós retiramos as estruturas. Na medida que nós fomos indicando cada uma delas. O hipocampo está aqui. Os dois hipocampos aqui, ó. Esquerdo e direito. Esquerdo e o direito. Tá bem? Então, é só pra você ter uma noção, pra você ter uma noção da posição dessas estruturas dentro do cérebro. Porque muitas vezes nós achamos que o cérebro é apenas essa camada enrolada que está aqui, que é uma parte um pouco mais externa, né? E não sabemos que existem essas substruturas no interior do próprio encéfalo. Encéfalo, portanto, é o conjunto de todas essas estruturas com o próprio cérebro esquerdo e cérebro direito. Com o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Deixa eu só recuperar aqui. Voltar aqui no mais que eu quero. Ok. Aqui nós vamos construindo tudo de novo, tá vendo? Pronto. Reconstruímos tudo. Reconstruímos todo o nosso sistema nervoso central. E aqui eu posso retirar de novo as artérias e as veias. E ficar com o nosso sistema aqui praticamente reconstituído. Tá claro? Então eu gosto muito desse programa aqui porque, enfim, é uma ferramenta poderosa para você estudar, para você aprender. Então nós apresentamos aqui o tálamo, o chamado hipotálamo, o hipocampo, e a sua relevância para essas quatro formas de memória aqui, tal como tradicionalmente nós classificamos a memória. Pois bem. Então vamos seguir aqui. Aqui eu puse essa sete já piscando, nada de muito relevante aqui para nós. Então aqui já está. Nós visitamos aqui essa estrutura aqui. Visitamos essa estrutura. Visitamos essa estrutura aqui. E qual mais? Qual mais? E o cerebelo aqui. O cerebelo aqui. Tá? Pois bem. Então, quando nós falamos de aprendizagem, eu voltei aqui para aquela noção de função cerebral, do uso 4. Nós estamos tratando a memória como essa função cerebral. Tá? Essa função cerebral que tem, portanto, essas quatro fases. A fase de aquisição, de consolidação, de armazenamento e de evocação. E aqui, essa é a representação linear, que eu falei que eu não gosto, porque eu acho que é um pouco pobre. Então eu vou apresentar para vocês uma representação circular. Circular do processo de aprendizagem, do processo de formação da memória. que eu acho que é mais elucidativa e mais clara. Então nós adquirimos uma informação, tá? Essa informação entra no nosso cérebro pelos nossos sentidos. Pelos nossos sentidos. Vocês viram ali o filmezinho, o videozinho do Tato, o vídeo do olfato e da visão. Recebemos a informação por ali. Essa informação, ela vai fazer o caminho, enfim, que deve ser feito e vai começar um processo de consolidação ou de formação, depois de conservação ou armazenamento. Depois devemos nos tornar capazes de evocar, de realizar a evocação ou a recuperação da informação. Só que o processo não acaba aí, porque a vida continua, a vida é enriquecida. Nós, muitas vezes, repetimos muitas experiências. Para aprender a falar, nós tivemos que repetir muitas vezes as palavras. Papai e mamãe teve que falar água, 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 enquanto nós falávamos aula, aula. Ou papai e mamãe teve que falar cachorro, enquanto nós só falávamos au-au. Papai e mamãe teve que ensinar que é gato, não é miau. Então o processo de aprendizagem, ele exige muita, muita repetição. E repetição aqui é uma outra palavra para reforço. Nós precisamos, portanto, reforçar o nosso processo de aprendizagem. E esse processo de reforço vai ajudar aqui na aquisição, vai ajudar aqui na formação e vai ajudar na conservação. E vai facilitar a próxima vez que você precisar fazer uma evocação, ou uma recuperação da informação. Então a aprendizagem, ela, portanto, isso aqui que é importante, ela acontece, não acontece no espírito, no psiquismo, não. Ela acontece no tecido nervoso. Ela tem uma estrutura molecular e celular. Então, o processo de evocação, ele vai facilitar o reforço. E vai haver, portanto, um processo de retroalimentação. E aí isso vai facilitar a aquisição, vai facilitar de novo a formação e, por conseguinte, o processo de conservação. Então, acaba que um, qualquer um desses itens aqui, eles acabam um refletindo no outro. É por isso que eu não gosto muito da representação linear. Eu prefiro essa representação mais circular. Não significa que o processo seja circular também. Na verdade, o processo de aprendizagem é um processo associativo por ramificação, por arborização. Mas a representação melhor de todas é uma representação arbórea do processo de aprendizagem. É um processo, uma representação de ramos, de galhos que vão se abrindo, que é a própria representação do próprio neurônio, que é ramificado, que tem suas branchas, seus galhos, suas garras, espalhando-se para a maior quantidade de neurônios possíveis e necessários para o seu processo de aprendizagem. Então, isso aqui é uma forma de a gente representar para mostrar a riqueza do processo. Então, eu acho que a forma circular aqui, ela ainda é muito simples, perto do que ocorre de fato, mas ela ajuda a gente a compreender o nosso processo de aprendizagem. Tá bom? Então, portanto, o importante é nós entendermos isso, que a aprendizagem é todo o processo, e não apenas, e não apenas, o momento de aquisição. E o passo da revisão dos estudos, como eu costumo falar, ou da repetição, é um passo fundamental para a consolidação de uma memória mais permanente, mais perene.